Nós atores, trazemos as palavras e emprestamos nossas bocas para a história que vamos contar agora. E o que nos impulsiona é o fantasma do Frei Tito, rei de vivo, pairando como uma esfinge sequiosa e nunca saciada. Por isso nós viemos hoje aqui, para decifrar a sua paixão, para remover dos escombros o seu nome. Tito de Alencar Lima. É preciso juntar cada pedaço dele, antes que isso seja impossível. Tito de Alencar Lima. 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 Nome? Tito. De que? De Alencar Lima. Data de nascimento? 14 de setembro de 1945. Cidade? Fortaleza. Profissão? Padre. Organização política a que pertence? Igreja. Olha, Tito. Está vendo ali? Aquela portinha lá no altar, meu irmão. É o sacrário. Jesus está lá dentro. Você não vê, mas é assim. Na missa, o padre diz que Deus está na hóstia. Aí ele guarda a hóstia lá dentro. Naquele armário. Quando o padre dá a hóstia a gente, Tito, a gente deixa ela se desmanchar na boca. Não é para mastigar. Na hóstia, meu irmão, está o corpo de Cristo. Camaradas, estamos aqui em assembleia, em plenária, tentando achar um consenso no meio dessas mil tendências partidárias. Há aqui uma questão de ordem, uma questão de encaminhamento. Cada um aqui tem de expressar livremente, democraticamente, o seu pensamento. Para que a Assembleia, livre e soberana, depois de uma ampla discussão, possa, enfim, fazer a votação. Mas levando sempre em consideração a possibilidade de uma proposição negociada. Camaradas, nós apoiamos, sim, o governo democrático e popular do presidente João Goulart. Sobretudo essas reformas, que para nós são medidas revolucionárias. O controle da remessa de lucro, das multinacionais e a reforma agrária. As camaradas, as massas desinformadas precisam ser muito mais mobilizadas. É preciso que haja militância mais e mais dos grupos de pressão. Companheiros, vamos partir para a ação. Chega de entreguismo. Não podemos aceitar nenhuma pressão. Abaixo o imperialismo. Nós vamos convocar, sim, os sindicatos. Nós vamos arregimentar o campesinato. Nós precisamos conclamar toda a sociedade, toda a sociedade civil ou marginalizada. Denunciar a ação do nosso país, dos agentes da CIA. Abaixo o autoritarismo. Abaixo a tecnocracia. Viva a democracia! Agora é isso. Mas que movimento é esse, Tito? Ação popular. O que é que essa ação popular faz? Política. É trabalho de estudante? É trabalho de consciência. De consciência da Tami. É coisa de comunista. E eu sou comunista, por acaso? Você vive se metendo em greve, em passeata. Daqui a pouco vai me dizer que não é mais católico e que entrou para o partido, Tito. Eu continuo trabalhando para a igreja como eu sempre fiz, desde me vindo. Não, naquele tempo você só dava aula de alfabetização, de catecismo e nessa tal de ação popular não deve ser só isso. Claro, não é. Porque não tem só os padres, a maioria é de leitos. Ah, é. Então vocês não fazem reunião nos bairros para comentar o evangelho, Tito? Sim, mas também a gente estuda filosofia, história, economia, política e continua trabalhando com o povo na periferia. Isso você já fazia na juventude estudantil católica. É, mas além desse trabalho, da relação com o movimento estudantil e a igreja, eu na ação popular, minha irmã, eu quero me engajar mais. É, ajudar o povo, com toda essa miséria, não dá para ficar, né, parado, de braços cruzados, só assistindo. É preciso agir. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Companheiros, vamos para a passeata. Na passeata ninguém recua. Vamos todos tocando o chão sagrado e profano das ruas. Caminhando e cantando, nós somos todos iguais, desiguais, braços dados ou não. A esquerda com todas as suas tendências. A classe operária com todas as suas dissidências. O movimento estudantil com todas as suas dissensões. A igreja, com todas as suas contradições. Os progressistas, com todas as suas marchas e contra-marchas. A une somos nós. A une é a nossa força, é a nossa voz. A une somos nós. A une somos nós. A une é a nossa força, a nossa voz. A une somos nós. A une é a nossa força. Para você ver como são as coisas, né? Eu não sei se eu fico satisfeita ou se eu fico triste. Pois pode ficar satisfeito. É um cargo importante. É. Vale para o Nordeste todo. É como se fosse uma direção regional da JEC. Pois é, Tito. É mais trabalho, é mais responsabilidade. Me escolheram. Eu tenho de ir. Você quer ir mesmo? É da sua vontade? Ora, gente. Tanto tempo dedicado ao movimento estudantil, e na hora que surge uma oportunidade dessa... Ah, eu não vou perder. Você vai viver como lá em Recife? A igreja tem uma casa de sempre estudante. Tito, você nem terminou o científico. Eu continuo em Recife. Sei não, viu? Olha. Vem cá. Vai se ligar para mim. E lá para casa também, né? Uma boca mesmo. Quanto a isso não, Tito. Eu sei. Tem muita gente para sustentar mesmo. É um peso. Tito, você quase não dá despesas e se o problema foi esse, fica em Fortaleza, arruma um emprego por aqui. Ora, eu vou porque eu quero. Não tem nada me obrigando. Então vai. Vai, Tito. Trinta e um de março, mil novecentos e sessenta e quatro. É golpe. Golpe militar. Um golpe militar destitui do poder o presidente João Goulart. Faz-se então a ditadura militar. É ditadura. É ditadura militar com apoio civil na República dos Estados Unidos do Brasil. Ditadura militar patrocinada pela CIA em nome da Guerra Fria. É ditadura militar com apoio político-militar dos Estados Unidos. Regime do general com apoio de boa parte da cúpula da Igreja Católica e de grande parte da imprensa empresarial. É ditadura militar com apoio de grupos paramilitares, financiados pelos empresários do comércio e da indústria. Empresas estrangeiras e setores também da classe média brasileira são golpistas que estão aí levantando faixa, integrando a marcha da família, com Deus, pela liberdade. Uma gente fascista que se diz ativista do movimento que de terço da mão acredita na falsa ameaça de instalação de uma república sindicalista. Uma gente reacionária que se diz libertária, lutando contra a reforma do ensino e contra a reforma agrária. Esse é um agente antidemocrata que se acha democrata, gritando frases contra as reformas de base. É um agente militarista que vibra com a prisão de Miguel Arraes e que participa do buzinaço comemorando o exílio do presidente João Goulart no Uruguai. São civis a favor dos golpistas militares, aglomerações dos terraços. Essa gente está jogando papel picado sobre os soldados, soldados que desfilam em nome de um golpe, um golpe de Estado. Olha, Tito, foi Deus que fez. Você está hoje aqui em Fortaleza, que é para ouvir tudo o que eu tenho para te dizer agora. Mas eu não quero saber de nada agora. Mas vai saber sim, senhor. Agora a coisa é outra. Mudou tudo. É ditadura. É ditadura mesmo. De agora em diante o governo não vai mais aturar a Jeque. Não vai mais aturar a ação popular. Você não vai mais se meter em confusão de política. Está ouvindo? Para onde é que você vai? Eu vou telefonar. Para quem? Para os amigos aí, só para saber como é que estão as coisas. Posso? Não, pode não. Quem é que garante que esse telefone não está grampeado, Tito? Você já está começando a ver coisas onde não existe. É sério. Você pensa que vai ser fácil? Milico dá o golpe, toma o poder e fica por isso mesmo. Não, minha irmã. Você vai ver, ó. Vai ter reação. Reage nada, Tito. Quem é que pode com o exército todo na rua? Tanque de guerra, tropa, cavalo. Quem é que vai enfrentar isso, Tito? Eu. Eu vou. Pois saia. Saia para você ver. Saia. Eu saio mesmo. Tem que estar todo mundo no meio da rua. Pois vai, Tito. Você não está sabendo de nada. O Brizola... O Brizola é coisa nenhuma. A esquerda não tem como reagir. Vai ter reação. Tito, você não viu na TV. Eles estão apoiando a revolução. Revolução é merda. Isso é golpe, golpe. É golpe. Você tem razão. É golpe. Mas é melhor você se aquietar. Não. Eu vou sair. Para onde é que você vai? Eu vou dar uma volta por aí. Eu vou na Praça do Ferreira. Tito, você vai preso. Você está parecendo uma burguesazinha com esse seu medo todo. Pois vai, Tito. Vai atrás de notícia do Brizola. Vai subir em palanque, carregar faixa, bandeira, gritar. Baixa, ditadura é bonito. Agora eu quero ver quem é que vai soltar você. Quem é, Tito? Quem é? É o Miguel Arraes? É o Bispo? Só se for. Porque olha para mim. Nessa casa. Ninguém tem pistolão. Eu não vou precisar de nada disso. Você está pensando que o presidente da UNI vai morrer por tua causa, é? Uma hora dessas, ele já deve estar preso, Tito. Tito, volta. Volta aqui. Atenção, atenção. Polícia Federal. Nós vamos dar aqui uma... Uma geral. Para ver se há por aqui algum ativista que defenda para o Brasil a tal dessa revolução socialista. Atenção. Atenção. Mesmo quem não for do percebão pode ir para o camburão como agitador e poderá ser chamado a depô da DP. Quem não apoia a Arena e apoia esse tal de MDB vai ver, vai ver. À esquerda você apoia, né? À esquerda você apoia e defende. Pois cuidado. Cuidado, cara, que a polícia te prende e te enquadra como apoiador de terroristas e coloca o teu nome na lista dos comunistas. Se você diz abaixo a ditadura, sai de baixo. Porque nós somos favoráveis à tortura. Mas não para a ditadura poder só torturar, não. Torturar é pouco. Tem de matar. Tem de decretar o recesso do Congresso. Tem de caçar, mandar e prender quem fizer desacato. Esses negros impertinentes, esses viados salientes, nordestinos, nordestinos incompetentes, pobre, exigentes, estudantes desobedientes, militantes, militantes inconvenientes. Essas feministas, os ambientalistas, esses cientistas, esses artistas, artista, artista, artista é tudo comunista, artista é tudo gay. E só vai na porrada. Aí, mano, se você se diz ativista dos direitos humanos, defendendo o igualitarismo, saiba que no Brasil, a partir de agora, nós vamos acabar com todo, vai ser todo e qualquer ativismo. Se você disser que é um civilista e que odeia milico, se você se disser de Cuba, um partidário, se você diz que entende que Cuba não se rende, não se vende, cara, cuidado, hein? Cuidado. Pois você se dizendo a favor desse pagudo, Fidel, você pode ser intimado. Olha, você vai acabar confinado em algum quartel. Como é que está lá em Recife? Mais ou menos. Você parece que não está muito animado. E o movimento estudantil está fazendo o que agora? Ninguém confia nesse governo. Está todo mundo com o pé atrás. Eu andei pensando. Pensando em quê? Eu já... Eu já pesei pra obra, contra... Eu estou lendo muito sobre a vida dos dominicanos. Eu acho que está na hora de uma decisão minha. O que é que você está querendo me dizer, Tito? Isso mesmo que você está pensando. Você é dominicano? Então. Tito, você só tem 20 anos. Você tem uma vida inteira ainda pra viver. Será que você tem vocação? Olha, trabalhar na igreja de fora, como uma pessoa qualquer, é uma coisa. Ser padre é outro totalmente diferente, Tito. O seu trabalho com a igreja foi sempre um trabalho de militante, um trabalho político. Pense bem, meu irmão. Ser padre não é só celebrar, rezar a missa. Eu sei. Será que eu não posso fazer um trabalho político dentro da religião? Mas com essa igreja burguesa que está aí, é difícil modificar alguma coisa, meu irmão. Mas dentro dessa igreja reacionária, meu irmão, está surgindo uma nova. E eu quero estar bem no meio. Semana que vem eu vou para Minas Gerais, para o Convento dos Dominicanos. E eu quero estar bem no meio. E eu quero estar bem no meio. Quem é o povo de Deus? Concretamente, são os trabalhadores, os operários, os escurrados, os oprimidos. Enfim, toda uma imensa massa que não tem sequer condição de vida. Para mim, Jesus poderia se chamar José, Antônio, Severino. Nós não existimos para salvar as almas, e sim para salvar os seres humanos, vivos, bem definidos, no tempo e no espaço. Eu não entendo nada dessa igreja burguesada, dessa igreja europeia. Para mim, o futuro da igreja é o futuro do mundo dos pobres. Esse é um tema profundamente bíblico, porque o povo hebreu era pobre. Eu acho o evangelho revolucionário, pelos seus temas, da pobreza, do messianismo, da esperança. Eu não entendo. Eu não entendo como é que se pode ter fé, como é que se pode crer em Deus sem ser revolucionário. A fé precisa ser um engajamento real, concreto, capaz de fazer a gente lutar pela justiça e pela liberdade. A fé cristã é profundamente subversiva. O cristianismo não pode trair. Calar é trair. 1967. Tito deixa o convento dos dominicanos em Belo Horizonte e se instala no convento dos dominicanos de São Paulo. Começa, então, o curso de filosofia na USP. USP. Universidade. Cidade alerta. A qualquer instante, um informante nos DCEs e nos CEAS. Em todo e qualquer lugar, um dedo duro à paisana, se dizendo com uma puta convicção, a favor da revolução cubana. E como se fosse da esquerda um militante, o informante vai se infiltrando na reunião, da união dos estudantes. Grava as palavras e as fisionomias. De noite e de dia. Lá está ele. Lá está ele. Sempre na nossa companhia. Ele vai a todas as assembleias, fazendo uma espécie de ronda. Vai para ouvir, para captar, para fingir concordar com o sorriso de Gioconda. De delatores. O SNI tem uma rede. As paredes têm ouvidos. E muitos ouvidos têm paredes. Estamos comprometidos com a luta pelo desenvolvimento social e deste país. Porque nós, nós brasileiros, somos herdeiros de quatro séculos de latifúndios e de colonialismo. E sabemos que a mudança precisa ser profunda e radical. Para que remendar um trapo? É preciso construir uma nova sociedade. Vamos. Vamos todos juntos. Todos juntos na luta com o povo. Pelos seus direitos. Vamos. Estão todos convidados. Vamos. Todos aqueles. Todos aqueles que desejam um mundo mais justo. E mais humano. Outubro de 1968. Congresso clandestino da UNI. Ibiúna, São Paulo. A UNI somos nós. A UNI é a nossa força. É a nossa voz. A UNI somos nós. A UNI somos nós. No Congresso da UNI, em São Paulo e Ibiúna, são presos os representantes dos estudantes. Quase mil. O governo militar corta de um só golpe toda a cabeça do movimento estudantil. E entre as centenas de presos, Frei Tito. Esse aí é padre, mas é comunista. Esse comuna. Então prenda e puna. Prenda no calabouço. E viva o Brasil, varonil. Viva o Brasil com seu prato retumbante. Viva o Brasil, impávido colosso. E agora? E agora? E agora, Frei Tito? Cadê nós? Cadê eu? Cadê tu? Ibiúna. Estado de sítio no sítio Murundu. Proscrito, a UNI. Se desUNI. Perdeu-se a nossa força. Calou-se a nossa voz. Eis a UNI. Eis UNI. Companheiros, camaradas, qualquer dia, qualquer dia a gente se vê. Qualquer dia a gente se une. Camaradas, qualquer dia a gente outra vez se reúne. A barra vai perdar. O cerco vai se fechar, sobretudo, para o nosso governo. Porque nós, nós dominicanos, já demonstramos que somos uma das alas progressistas da igreja. E que estamos contra a ditadura. Porque para nós, mais do que uma questão de ética e política, é uma questão de fé. É evangelho. Bem-aventurados, são todos aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados, são todos os mal-aventurados. Mil novecentos e sessenta e oito. Treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito. Governo militar institui o AI-5. Ato institucional número cinco. Agora é mais ditadura. Agora é mais que a pressão. Dos direitos sociais e políticos, há uma total, total cassação. Com o apoio das emissoras de rádio e de televisão. Golpe militar com respaldo jurídico, parlamentar. Respaldo dos grandes empresários, dos parlamentares latipodiários e até do STF. Esse poder judiciário que se tornou partidário. É um golpe. Um golpe patrocinado. Violência, mortes, prisão. E agora? E agora? Ser ou não ser um povo armado? Eis a questão. Para uma esquerda, é preciso levar sempre em consideração a conjuntura. Só um povo organizado derruba essa ditadura. Mas para uma outra esquerda, é preciso se levar em consideração uma radical ruptura. Só um povo armado derruba essa ditadura. Uma esquerda defende a politização da sociedade civil organizada. Mas uma outra esquerda quer fazer oposição pela opção da luta armada. Camaradas. Camaradas. Violência. Se responde com violência. A violência de uma vanguarda revolucionária. E nós é que somos essa vanguarda revolucionária. No campo com os camponeses. E nas cidades. Com os estudantes e a classe operária. Porque é preciso, sim, enfrentar o poder de Brasília. Fazendo guerrilhas no campo e nas cidades. Para que então se construa, enfim, uma sociedade justa, igualitária. Eu sei. Eu sei que contra essa argumentação, há toda uma reação de que... E quem entende de que a revolução só virá depois... Depois de um longo processo de conscientização. Uma esquerda defende a ruptura imediata. O extremo. O radicalismo. Para uma outra esquerda. Ou é revolução. Ou então é tudo proselitismo. É a ideia da luta armada. Contra a organização de uma oposição ponderada. A distensão lenta, gradual e segura. Ou uma radical ruptura. Só o povo organizado derruba a ditadura. Ou só um povo armado e que derruba a ditadura. Companheiros. Camaradas. Só um povo organizado e armado derruba essa ditadura. A cúpula da igreja está compondo. Conciliando com o regime militar. Reencar a nossa posição diante da ditadura como se nós... Dominicanos. Fôssemos marxistas subversivos. Traidores do cristianismo. Tudo isso. Por uma pretensa defesa contra o comunismo no Brasil. A hierarquia da igreja se alia à repressão das forças armadas e da polícia. E não só abençoa o governo dos generais. Como vai acabar por ser convocado a abrenser as metralhadoras. Os fuzis. E as balas. São Paulo. 3 de novembro de 1969. Agentes do DOPS invadem com metralhadoras o convento dos dominicanos. Para a frente de mais sete religiosos. Uma ordem de prisão. Eis a acusação. Complicidade com a guerrilha urbana. A luta armada. A luta armada. Eis o crime. Em cumprir em ação. Frei Tito preso. Quarenta dias. Sob tortura. Uma barra pesada. Espancamentos. Choques elétricos. Porradas. Frei Tito numa cela infecta e escura. Um campo minado. Um campo contaminado. Eis a trama. eis o trauma a tortura transcende a carne a tortura é quase a morte a tortura é a posse da alma eu vou quebrar você por dentro vou entrar na sua alma seu comunista, filho da puta padre terrorista Judas traidor da igreja e do Brasil olha Tito tá vendo ali? aquela portinha lá no altar é o sacrário, meu irmão Jesus está lá dentro eu entro em você pelos olhos pela cabeça, pelos ouvidos fico impregnado na tua pele por debaixo da tua pele, sacou? como uma gosma uma porra, tá sabendo? na missa o padre diz que Deus está na hóstia aí ele guarda a hóstia lá dentro naquele armário quando você abrir a boca sou eu que vou falar quando você fechar os olhos eu me aposto você vai transpirar o meu suor padrezinho de merda quando o padre dá a hóstia a gente tira a gente deixa ela se desmanchar na boca não é pra mastigar na hóstia está o corpo de Cristo na tua hóstia consagrada a partir de agora vai ter o meu gosto a minha saliva agora no sacrário eu estou lá dentro agora o teu Deus sou eu 4 de novembro de 1969 um dia depois da prisão dos dominicanos o delegado Fleury cumpre o seu plano faz com que os padres Ivo e Fernando marquem por telefone o encontro com Carlos Marighella para que Marighella caia em uma emboscada Carlos Marighella é então assassinado sem reação em São Paulo durante esta cilada a partir dessa operação a polícia intensifica uma campanha de desmoralização acusando os dominicanos de traição traição aos comunistas e traição aos cristãos quarentito continua preso sob tortura mais 40 dias sob tortura noite e dia tendo delegado Fleury como seu carrasco violência repulsa asco hematomas músculos exangues gritos dor suor sangue manchas ronchas rastros da presença onipresente onipotente e onisciente de um corpo em fúria contra um corpo quase morto ao invés do Éden o primado do orto quem resiste a tortura paga um preço a marca em carne viva de uma alma virada pelo avesso faz uma semana que eu cheguei aqui em São Paulo uma semana mas eu tive de esperar que chegasse o dia da visita se quiser só um dia também fazia diferença entre a família não vem ninguém ver você um padre um amigo sim de vez em quando vem como é que você fica bem não adianta você ele esconder estou sabendo de tudo que você passou aqui não vai acontecer nada comigo aqui dentro quem garante eles não têm troca contra mim bateram muito em você esse mês que você viveu aqui foi tortura você foi torturado Tito pode acontecer de novo vai acontecer de novo não vai acontecer nada não vai tem até um advogado trabalhando aqui para os dominicanos estão tirando os presos daqui e levando para torturar não sei onde ou então para entregar ao esquadrão da morte o que é que ele disse isso não interessa não interessa interessa que é verdade todo mundo lá no convento sabe que aqui no preso só pode ter um dedo duro está entregando e complicando a vida de todos não não nada disso Tito você está querendo me enganar ou se enganar me diga me diga sinceramente o que é que a gente pode fazer para você nada no dia 17 de fevereiro de 1970 eu fui levado do presídio Tiradentes para a sede da operação Madeirine o capitão Maurício veio me buscar com dois policiais você hoje vai conhecer a sucursal do inferno as torturas logo começaram com tiradas na cabeça e no pescoço pendura esse nu no pau de arara levando choque na cabeça e nos tendões assim ele dá com a língua nos dentes a tortura durou das 8 horas da manhã até umas 10 horas da noite quando eu saí da sala de interrogatórios eu estava com a cabeça doendo a cabeça fechada cheia de hematoma um policial veio e me levou para uma cela cheia de pulgas e baratas onde eu dormi de barriga vazia sobre o cimento amanhã você vai conhecer a equipe da pesada no outro dia eu fui levado novamente para a sala de interrogatórios daí a equipe do capitão Romero me esperava os dominicanos são do esquema de apoio à luta armada contra o governo a cada resposta negativa eu recebia mais pancada no pescoço e no peito você vai falar se não só sai daqui morto a tortura durou até o início da noite quando eles me ofereceram a primeira refeição naquelas 48 horas mas você vai falar antes de morrer na quinta-feira pela manhã eles me sentaram na cadeira do dragão uma cadeira com chapas elétricas e firmas eles descarregaram choques nas minhas pernas nos meus ouvidos nos meus olhos na minha cabeça a cada choque eu sentia como se o meu organismo fosse se descompor aqui é assim choque o dia inteiro cada não que você disser maior descarga que vai receber o corpo todo ferido e sangrando eu desmaiei daí eu fui desamarrado e reanimado queremos nomes e aparelhos quando eu disse eu não sei eu não sei eu recebi uma descarga elétrica tão forte ligada diretamente à tomada que houve um descontrole em minhas funções viciológicas isso é só uma amostra do que vai acontecer com os outros dominicanos mesmo que eu quiser eu não conseguia o meu raciocínio não se ordenava mais fala filha da puta fala às dez horas chegou o capitão Albernaz quando eu venho pra cá deixo o coração em casa é um verdadeiro roa padre pra matar terrorista nada me impede guerra é guerra ou se mata ou se morre numa certa altura o capitão Albernaz anunciou que eu iria receber a hoste consagrada vestidos com paramentos litúrgicos eles introduziram um fio elétrico na minha boca eis o pão come é o corpo de Cristo e as torturas logo começaram chutes socos pontapés pontas de cigarro acesas no meu corpo todo foram mais de cinco horas de tortura você vai falar se não vai ser quebrado por dentro e se sobreviver meu caro não vai esquecer nunca o preço da sua valentia por causa dos toques na língua eu não conseguia falar direito confessa que participou de luta armada vai confessa na sala eu não conseguia dormir minha cabeça pesava dez vezes mais que o corpo com o corpo todo ferido com febre eu desmaiei no outro dia eu fui acordado por um policial você tem hoje e amanhã para decidir falar se não a equipe da pesada vem de novo e te cobre de porrada eu percebi eu percebi que não ia aguentar para que eu não falasse e que por minha causa outros fossem torturados só havia uma saída morrer o soldado me tirou da sala para fazer a barba daí depois de mal raspar a barba eu peguei a gilete e enfiei com força na dobra do cotovelo do braço esquerdo o corte atingiu profundamente a minha artéria daí eu perdi os sentidos 90 milhões em ação pra frente Brasil do meu coração todos juntos vamos pra frente Brasil salve a seleção de repente aquela corrente pra frente parece que todo Brasil deu a mão todos ligados na mesma emoção tudo é um só coração todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil salve 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 a seleção meu Deus meu Deus eu não entendo é uma saída que você tem na hora é uma pessoa querendo morrer pra mim não tem política ou coisa alguma que justifique isso Tito eu sabia o que eu tava fazendo não o que fizeram com você foi demais foi demais você não merecia isso Tito você é de esquerda ajudou a conseguir o sítio pra UNIF fazer lá o congresso mas você não é guerrilheiro você não pegou em arma então por que você Tito qualquer um pode passar pelo que eu tô passando não não você só passou por isso porque você não tem família aqui em São Paulo Tito pra eles você você é um Zé Ninguém não você é um padrezinho lá do Ceará não por que que não torturaram tanto assim os outros que tem muito mais implicação do que você Tito porque os outros tem cobertura só pode ser a questão é outra é muito maior a questão é essa você acabou tendo que aguentar tudo pra livrar a cara não sei de quem e a sua cara quem é que livra Tito a igreja está fazendo alguma coisa por você está o que mandar uma carta pro Papa escrever pro jornal da França protestando isso é tudo é o que você pode fazer sabe o que que essa igreja e essa esquerda estão conseguindo Tito complicar ainda mais a sua vida não ora não Tito do que que adianta denunciar a tortura lá fora aqui no Brasil não sai uma linha censura eu sei mas acontece meu irmão que você você vai ser julgado é aqui e aqui Tito pra opinião pública não tem problema nenhum tá todo mundo tá todo mundo Tito morrendo de feliz porque porque o Brasil ganhou a copa Tito tá todo mundo morrendo de feliz depois desse negócio do Brasil ser campeão do mundo a impressão de que tá tudo bem vai aumentar então você vai ter que contar é com a gente a família vai ter de se virar pra mostrar que você não é um pobre coitado como todo mundo deve estar pensando Tito não não consegue vai ter julgamento que julgamento faz não sei quantos meses que você tá aqui preso e não acontece nada tá em andamento uma auditoria aí mas tem todo um processo né até o tribunal julgar quem é que garante que esse julgamento militar vai ser limpo aí é outra história mas a família vai ter de se virar Tito vai ter de se virar pra mostrar que você você não é um pobre coitado como todo mundo deve estar pensando não você não é não Tito eu vejo eu vejo sobrinho Tito eu vejo neto de general sobrinho de general parente parente não sei de quem Tito é tudo gente protegida gente que foi presa e depois soltaram gente que foi presa mas não torturaram tanto assim quanto você até parece que sou eu que fui torturado eu sei que não foi só você mas você quis morrer Tito você quis morrer você não tem mais estrutura pra suportar tudo de novo tem preso aqui com a sequela irreversível gente que desapareceu morreu suicidaram tem operário aqui precisando sair porque a família tá passando desse estágio lá fora tem presa abortando 20 graus tem problema de todo tipo eu não entendo mas eu sinceramente Tito eu só consigo pensar na sua situação agora por mim não se pode fazer mais nada eu vou ficar sabe que eles descreveram na parede com essa porta do cenário prisão nome não deixe o nosso Deus foi um Deus perseguido torturado que também morreu como preso político e foi por isso que o nosso convento abriu as portas para todos aqueles todos aqueles que se sintam perseguidos por aqueles que oprimem torturam e matam e fizemos isso para acontecer tranquilo porque aprendemos aprendemos no evangelho que o critério de Jesus não é o critério do que é legal e do que é ilegal o critério de Jesus é o critério do que é justo e do que é injusto o que aconteceu conosco não é exceção é regra raros são os presos que não foram torturados nesse país outros ficaram cegos surdos aleijados a única esperança a única esperança desses presos é a igreja católica porque é a única é a única instituição que não está sob o comando do regime militar eu sei eu sei que a igreja católica sempre esteve aí do lado do poderoso é preciso é preciso transformar essa igreja omissa covarde que se submete à ditadura submete à ditadura e não denuncia não denuncia a prática das torturas São Paulo outubro de 1970 durante o governo do general Emílio Garras da Azul Médici o Supremo Tribunal Militar começa o julgamento dos padres da ordem dominicana o inquérito do Supremo Tribunal Militar acusa os dominicanos aderiram sim ao comunismo e apoiaram sim a luta armada o nosso Deus foi um Deus perseguido torturado que também morreu como preso político e foi por isso que o nosso convento abriu as portas para todos aqueles todos aqueles que se sintam perseguidos por aqueles que oprimem torturam e matam e fizemos isso com a consciência tranquila porque aprendemos no Evangelho que o critério de Jesus não é o critério do que é legal e do que é ilegal o critério de Jesus é do que é justo e do que é injusto o que aconteceu conosco não é exceção é regra raros são os presos políticos que não foram torturados no Brasil outros ficaram cegos surdos aleijados a única esperança desses presos é a igreja católica porque é a única é a única instituição que não está sob o regime sobre o comando desse regime militar eu sei eu sei que a igreja sempre sempre esteve ao lado dos poderosos mas é preciso transformar essa igreja omissa covarde que se submete à ditadura e que não denuncia a prática das torturas o Supremo Tribunal Militar conclui os integrantes da Ordem Dominicana fizeram parte da base de apoio às atividades de Carlos Marighella líder comunista de uma das guerrilhas urbanas o Supremo Tribunal Militar condena então Frei Tito e os demais padres réus desse julgamento há quatro anos de prisão VPR VPR Vanguarda Popular Revolucionária é um comando de esquerda parte desse comando sequestrou um embaixador suíço que estava no Brasil meu nome está na lista dos presos políticos que devem ser trocados pela vida do embaixador se eu concordar em fazer parte dessa lista eu estarei eu estarei livre da prisão não Tito mas aí você vai ser banido você vai ter de viver fora do Brasil mas se a gente se a gente disser que que não cai pro exílio isso vai comprometer o trabalho da guerrilha além do mais aqui tem preso condenado a não sei quantos anos de prisão que não tem nem como escapar o único recurso é esse não Tito não você foi condenado a quatro anos de prisão Tito você já cumpriu boa parte da pena enquanto esperava pelo julgamento e agora agora com um pouco mais de paciência você vai ser posto em liberdade o problema não é meu o problema não é não sou eu tem todo um esquema por trás desse jogo olha a guerrilha vai sequestrar um depois outro até soltar todo mundo se a gente começar a dizer que não quer ir isso vai ser uma desmoralização pra esquerda eu entendo Tito mas me revolta eu eu respeito eu respeito mas eu Tito eu não suporto ver você indo embora assim meu irmão eu Tito eu Tito eu Tito eu Tito eu Tito Obrigado. 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 Mas a extrema-direita chilena, sob o comando do general Pinochet, prepara um golpe para derrubar o governo alienígena. Tito, então, sai do Chile, passa a morar na Itália, mas não se adapta em Roma, porque para o Vaticano Tito é um padre terrorista, um padre quase suicida. Em 1973, Tito reside no convento dos dominicanos em Paris. Na França, Tito estuda ciências sociais na Sorbonne. O Serviço Nacional de Informação da Ditadura monitora os exilados, controlando as suas atividades políticas. Tito denuncia o regime militar. O seu relato sobre a tortura é traduzido e publicado por jornais europeus e norte-americanos, Tito, então, se transforma em um símbolo mundial da luta pelos direitos humanos. Mas está banindo. Tito é um estrangeiro em todos os lugares. Ele quer voltar. Precisa voltar pro Brasil. Um dia, Tito, um dia você vai, você vai voltar. Vou voltar, sei que ainda vou voltar, vou deitar a sombra de uma palmeira que já não há. Tito. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Tito? O que é isso? 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 O que é isso?